Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês querem aprender a fazer esses lindos e deliciosos casadinho, assista esse vídeo até o final e se você não for inscrito, se inscreve para receber mais vídeos e mais receita deliciosa de Solange Silva. É isso aí pessoal, roda a vinheta! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vim fazer essa receitinha para vocês. Bem casadinho de goiabada. Bem casadinho de goiabada. Vou utilizar 3 colheres de margarina com sal, 4 colheres de açúcar cristal. Agora vou amassar minha margarina no açúcar. Assim ó. Vou misturar o açúcar com a minha margarina. Aqui estou utilizando com sal. Assim. Agora vou estar utilizando 3 colheres de gordura vegetal. Agora vou estar colocando aqui dentro minha farinha de trigo. 300 gramas de farinha de trigo sem fermento. Vou colocar mais 300 gramas. Vou misturar essa. Vou misturar essa. Vou colocar mais 300 gramas. E aqui pessoal, como eu estou fazendo essa receitinha para mim mesmo degustar aqui na minha casa. Vou utilizar minhas mãos sem a uva. E assim mesmo. E vai amassando até toda a mistura se envolver. Faltinha na massa. Faltinha na massa. Esse bem casado derrete na boca pessoal. E aí pessoal. Nossa massinha. A bolinha do nosso casadinho. Ficou assim. Ficou assim. Ficou uma massinha deliciosa. balinha do camarada. Bom induzim. Eu vou fazer os casadinho. Pegar uma porção assim. Assim mesmo. Faço uma bolinha. Ó E agora Coloco na minha forma Assim Não precisa Imprensar Com o dedo Pra poder ela apoiar Quando ela estiver assando No forno ela vai apoiar Na forma E assim vou fazer Com toda a minha massa Vou colocar aqui Na minha assadeira E vou levar pra o forno Fazer assim Em toda a minha massa Coloco um pouco Afastadinho assim Tá pessoal Ok Vou fazer Com toda a minha massa Esse processo E daqui a pouco Eu mostro pra vocês Como o nosso Casadinho De goiabada Vai ficar Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Como também Eu Vou fazer com minha goiabada Pra poder Tá recheando A minha goiabada A goiabada Você utiliza A da sua preferência Eu comprei Essa daqui Ela é muito boa Nessa goiabada Eu vou cortar Vou tirar Daqui Minha goiabada E vou Amassar ela Com meu galf E vou colocar Na minha manga De enconfeitar É assim que eu vou fazer Para rechear Meus casadinho Tá ok? Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Para vocês Como vai ficar Olha só gente Rendeu bastante Agora Eu vou levar Para o forno A 270 graus Daqui a pouco Mostro para vocês Olha só gente Enquanto O meu Casadinho Está no forno Eu vou Machucar A minha goiabada Assim ó Que vai ser O recheio Do casadinho E assim Eu vou fazer Nela toda Machucar Até ficar Homogênea Ok? E depois Estarei colocando Na minha manga De enconfeitar Para Estar recheando Nossos casadinho Eu vou Olha aí Pessoal Já Assou O nosso Casadinho E fica assim Um pouco Molinho Mas Quando eles Enfriarem Esfriarem Eles vão Ficar Bem Crocante Vai derreter Na boca E eu vou fazer Assim Vou usar Meu açúcar De confeiteiro Para poder Passar todo O meu Escasadinho Vou fazer assim Vou rechear Está aqui A minha goiabada Eu vou fazer assim Ó Coloca aqui Assim Gente Vou pegar A outra Parte Ó Assim Ó Ó E vou fazer assim Ó E vou passar No meu Açúcar Ó Vai ficar assim Daqui a pouco Mostro Para vocês Como Todos Vão ficar Gente Já terminei De fazer Os bem Casado Olha só Como ficou Lindo Gente E aí Minha filha Sabrina Vai provar Esse bem Casado Tá bom Sabrina Dá uma Mordida Assim Hum Que Sabrina Morde Olha só Gente Como Fica Ó Fica assim Derrete Na boca Mostra Sabrina Hum Bem gostoso Gente Vocês bem casados Fica Faça aí No seu trabalho Então Dê o like Faça aí No seu trabalho Na sua casa Deguste Deguste com a sua Família Fica Uma delícia Derrete na boca Esse bem casado E foi isso aí galera Se você não é inscrito Se inscreve Aí no meu canal E não se esqueça de Dar o like Deixar seus comentários Deixar seus comentários E com certeza Fazer essa receitinha Né gente Tchau Tchau Aqui quem está falando É Solange Silva E Sabrina E Sabrina Sabrina aí Minha filha Olha aí Sabrina Foi isso aí Pessoal Olha só Foi isso aí A receitinha Do Bem casadinho Tchau Tchau Pessoal Fica todos Com Deus Tchau Tchau Tchau